A galera sabe ela na ponta da linha e vai cantar comigo Uma noite especial pro prefeito Averaldo que organizou essa festa maravilhosa pra vocês Me segura com o perfil assim Chama o meu guitarra, vai! Sempre tão linda por tentar o sol no teu olhar De ver você nunca na certeza de um amor De me achar mudada Pois em ter seu carinho eu me sinto sozinho Eu me abordo e sou doido Meu Deus! Oh, olha a Júlia Nunca acreditei na ilusão De me sentar E a correnta que me vão Do nosso destino Eu tá só o dia a te esperar Você sem me tocar Quando tudo estiver fina Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu corpo Oh, olha a Júlia O que é o lugar? O que é o lugar? Sim, sim, sim! Sim, sim! Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem em você sou do seu amor Mas vou reconquistar o seu amor Todo pra mim Oh Ana Júlia 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 Oh Ana Júlia